Boa tarde pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu passei aqui para te dar uma dica muito boa, é sobre um pretinho feito misturado Na água, para você jogar debaixo dos encaixamentos de roda Gente, fica muito bom Eu quero mandar um forte abraço para o Judá Duarte Eu não sei onde ele mora, mas ele me pediu Eu fiz um vídeo aí, agora mesmo no interior, eu fiz um vídeo E ele pediu para que eu mostrasse como que tempera e mostrasse os produtos Então, ele pediu, e eu estou aqui, eu quero mandar um forte abraço para você Duarte E compartilhe aí com seus amigos E eu quero mandar para todos os meus amigos que estão me ouvindo Você que está aí do outro lado da tela Ouve, vê, aperfeiçoa, faz na sua casa Compra e joga debaixo dos encaixamentos de roda Fica muito bom O encaixamento fica lindo, bonito E eu vou te falar, dá um acabamento excelente no carro Tá bom? Olha, não esquece de apertar aí no inscrever E também no curtir Entendeu? Comenta aí Comenta aí Fala o que você acha aí Fala o lugar de onde você mora Para eu também fazer um outro vídeo e mandar um salve, um abraço para você Vamos lá Pessoal, ó Eu quero falar para você é sobre o pretinho da Vonix Esse pretinho da Vonix aqui, ó Ele é o Vitex É o pretinho da Vonix, é o Vitex Eu quero pôr ele bem pertinho para você ver, ó Vitex Ele é um pretinho da Vonix e ele é em gel Ele é bem gel, ele é muito grosso Ele parece um xarope E eu estou aqui, ó Com três litros de água Eu coloquei três litros de água Dentro de um vasilhame do pretinho da Vonix Entendeu, gente? Mas isso aqui é água Vou mostrar para vocês, ó Água, ó Tá vendo, ó Isso aqui não tem mistura, não tem nada É água Agora eu quero mostrar para você Ó Aqui está o pretinho Que é o Vitex da Vonix E esse Vitex, aonde que eu encontro ele, Sam? Olha, eu quero falar para você Que você encontra esse Vitex No mercado livre Eu mesmo compro em Uberlândia Você que estiver me ouvindo aí Estiver na região de Uberlândia Está dentro de Uberlândia Ou até mesmo no Triângulo Mineiro Uberlândia Você procura lá É... A casa de produto automotivo Que vende em Uberlândia E tem ele no mercado livre Me parece que no mercado livre Ele está R$ 50,00 Cinco litros Então, o que que você faz? Você pega Põe um litro Do produto Da Vitex Que é do pretinho, né? Aí você pega Os três litros de água E você coloca ele Dentro Dentro do 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 vasilhame Com água Olha como que vai ficar Pronto, pessoal Olha Um litro Um litro do produto Olha como que ele ficou Ó Ele fica Bem ralinho Mas não tem importância Por que que ele tem que ficar ralo? Para que você possa Colocar ele no Pulvorizador Para jogar debaixo Dos encaixamentos de roda Olha para você ver Ele está aqui E ele está misturado Está vendo? Ó Esse aqui É o gel E esse aqui É a água Um litro do produto Em três litros de água Fica muito bom Espera aí Que agora Eu vou te mostrar No carro Vou jogar no carro Está aqui o carro Está o encaixamento de roda Já tudo limpinho E eu vou jogar Nos encaixamentos de roda E vem te mostrar Esperem um pouco aí Vamos comigo lá Olá pessoal Olha Voltei aqui E eu quero mostrar Para você Eduardo É Você que está sempre Duarte Que está sempre Me seguindo Eu quero mostrar Para você Olha o pretinho Gente Eu já mostrei Para vocês Já falei Não adianta eu Ficar repetindo Mas olha Estou aqui E vamos mostrar Jogando Nos encaixamentos De roda Para vocês Verem Que fica Muito Muito bom E é uma dica Muito boa Você pode fazer Na sua casa Fica barato Ele rende muito Se ele vem 5 litros De Vitex Que é da Avonix Puro Você Indiluindo ele Na água Ele vai dar Vai dar 3 vezes 5 15 litros Dá para você Jogar em Bastante Carro Você que está Me ouvindo Lavador de carro Estético Automotivo Faça aí No seu Lava jato Também Fica muito Bom Descobrir Essa dica Muito boa E gente Eu vou te falar Não tem Coisa melhor Eu vou jogar Para você ver E vou te mostrar Vamos lá Olha Está vendo pessoal Joguei Agora eu vou te mostrar Vamos lá Olá pessoal Estou aqui Para mim te mostrar Olha Para você ver Os encaixamentos De roda Como que ficou Olha Para você ver Olha Os encaixamentos De roda Ficou Lindo Lindo E olha O pneu O pneu Ficou Muito bonito Aí você Está perguntando Mas pode jogar No pneu Sam Olha Para você Ver Pronto Joguei No pneu Se o pneu Estiver Bem limpinho As rodas Depois de tudo Limpo Você pode jogar No pneu Também Olha Olha como que o pneu Ficou Não ficou bonito Olha Para você ver Faça aí Comprove E estamos Junto Vamos Vamos lá Não esquece Não esquece De nós Não San Lava Jato Dicas Automotivo Ouveu Pessoal Estamos aí Ficou muito bonito Deu Deu uma Um visual Uma estética Muito bonito Nas rodas E debaixo Dos encaixamentos De roda Fica aí Com essa dica E fui Ficou 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 Obrigado.